Olá pessoal, aqui é o Luciano Moreira e hoje eu vou dar uma dica do que você deve levar a um ensaio e a uma apresentação. Vamos lá? Bem, a gente vai fazer uma lista. Então é interessante você assistir esse vídeo anotando as informações ou se você quiser eu também vou postar a lista no meu blog, está aqui embaixo na descrição. É só você entrar lá e vai ter a lista completa. Essa lista é legal para além de você saber o que você deve levar a um ensaio ou a uma apresentação, é você imprimir ela antes de ir e fazer um check-up, ver se está tudo ok, se você não está esquecendo de nada. Então é legal você sempre ter essa lista quando você for ensaiar ou quando você for fazer uma apresentação. Bem, o ponto mais importante dessa lista é saber se você vai de transporte público ou de carro e se é um ensaio ou uma apresentação. Cada uma dessas quatro possibilidades vai necessitar um equipamento diferente. Eu vou começar a falar do equipamento pelo ensaio de transporte público que é quando você vai precisar menos equipamento. Outra consideração, eu vou citando a lista e vou ir falando o que é necessário e comentando quando for preciso. E a outra consideração também é que essa lista não é exaustiva. Então caso você tenha alguma sugestão do que faltou ou do que você acha que não é necessário, poste nos comentários e a gente conversa. Bem, vamos começar a lista. Essa é quando você for ensaiar usando o transporte público. Bem, a primeira coisa que você vai levar, obviamente, é a sua guitarra, um encordamento extra, as chaves de ajuste do instrumento, correia, que é algo que o pessoal às vezes esquece, e case ou bag. A vantagem do case é que ele é mais robusto e a do bag é que ele é mais leve. Se você for fazer um trajeto longo de transporte público, eu acho que o bag às vezes é melhor que o case, mas você tem que tomar um pouco mais de cuidado, mas ele não te cansa tanto. Depois vem cabos. Isso é importante, o pessoal às vezes esquece os cabos. Muitos estúdios oferecem cabos, mas é interessante que você leve os seus. Além de tudo, você começa a criar um hábito bom de sempre ter os seus cabos. E outra coisa interessante dos cabos é para você levar o máximo possível. Se você não tiver uma quantidade tão grande de cabos, leve pelo menos um de backup, para caso você tenha algum problema com o seu, você ter um cabo para continuar o ensaio tranquilo. A outra é os pedais, a pedaleira, a fonte para alimentar isso. Mas leve sempre o afinador. O afinador é algo que não pode faltar. Você, tanto para o ensaio, para o estudo, para a apresentação, você tem que ter um afinador. Não precisa ser em forma de pedal, pode ser aquele que você pendura no headstock, aqueles clipes, mas tenha sempre o afinador. Outra coisa é sempre, você também não pode ficar dependendo dos outros membros da banda. Ah, eu não vou levar o afinador, porque o meu baixista tem. Não, leve sempre o seu, para sempre tocar afinado e criar um bom hábito. É meio, além de tudo, é meio chato você ter que ficar pedindo um afinador para o outro. E para quem empresta também é bem chato. Palhetas, leve o máximo para você conseguir, se você usar palhetas, se você tocar com o dedo, não precisa. Agora, é uma dica mais para evitar problemas. É você levar um estabilizador, adaptadores de tomadas, e caso você use poucos pedais, pedais que não consomem muita bateria, tipo overdrive, fuzz, buster, leve bateria às 9 volts. Use os pedais sendo alimentados pela bateria 9 volts, que você não vai ter problema caso você toque em um lugar com elétrica ruim. O estabilizador já ajuda, mas a bateria daí você é certeza que não vai ter problema. Como a gente vai de transporte público, não vai dar para levar um amplificador, então você vai ter que levar um direct box. Caso você não tenha um direct box, uma opção é você ter esses pedais, que tem saída direto para a mesa. Eles têm esse, por exemplo, da Landscape, que é o 3FX, tem outros, por exemplo, alguns da Digitec, tem. É uma opção também, que daí você só leva um pedal que já cumpre todo, já cumpre a função de pedal e de direct box. E por fim, leve sempre uma flanelinha seca para dar uma enxugada no instrumento, no suor. Primeiro passe nas cordas, depois no instrumento. Isso prolonga a vida útil das cordas e do instrumento em geral. Bem, esse foi o ensaio de transporte público. Quando você for ensaiar de carro, você vai levar as mesmas coisas que você já levou quando você for de transporte público, mas você vai levar também o seu amplificador e se você puder um pedestal para pôr a sua guitarra. O amplificador é interessante. Às vezes as pessoas vão ensaiar em estúdios que já tem o amplificador e acham que é desnecessário. Mas é muito legal você levar o amplificador, seu próprio, para aprender a timbrar ele em um contexto de banda. O som que você tira no seu amplificador na sua casa é diferente de quando você tira em uma banda. Sozinho e com banda são dois sons completamente distintos e você precisa entender como timbrar bem o seu amplificador em um contexto de banda. Então vai ser um aprendizado muito bom se você puder levar o amplificador. É basicamente isso. Agora, quando você for para uma apresentação de transporte público, você vai levar tudo o que você já levou no ensaio de transporte público, mais um backup para a guitarra e para a pedaleira ou para o direct box. Mas eu aconselho você, quando você for para uma apresentação, tentar ir de carro. Se você não tem, peça uma carona. Às vezes os outros membros da banda podem te levar porque muitos lugares têm um PA, que é onde sai o som geral, muito ruim. Se você ir para o lugar no PA, você não vai ter um som de tão boa qualidade quanto se você levar o seu amplificador. Então, tente ir de carro e levar o seu amplificador para uma apresentação. E para a apresentação de carro, você também vai levar o backup. de guitarra, de pedaleira e levar um outro ampli backup. Só para finalizar, vem a questão de o backup da guitarra. Às vezes o pessoal fica em dúvida quantas guitarras devo levar. E mesmo para os pedais, devo levar uma pedaleira tão grande quanto a minha principal, o ampli também. A dica para os dois, na verdade para os três, é levar o quanto é necessário para você terminar a apresentação. Se você, por exemplo, usa um monte de guitarra com distintas afinações, leve backup para as que você usa principalmente. Às vezes você toca mais na afinação estándar, leve só um backup para a estándar. O objetivo é você conseguir terminar a apresentação, ou pelo menos levar até um intervalo. A mesma coisa vale para os pedais e para o ampli. Leve um na qual você consiga terminar a apresentação. Você não precisa levar uma pedaleira tão grande quanto a sua principal, mas leve um com os efeitos principais que você use. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você gostou das informações, se inscreva no canal que vai ter muitos outros vídeos com bastante informação. Abraço!